Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o crescimento dos cartões pré-pago Visa aqui no Brasil. É, a Visa mandou uma nota, vamos a ela então no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, acompanha comigo na tela do vídeo a nota da Visa sobre os cartões pré-pagos. Vou dar uma lidinha aqui e vocês me acompanham aí. São Paulo, dezembro de 2019. O uso dos cartões pré-pagos vem ganhando mais espaço no dia a dia dos brasileiros. De acordo com o levantamento da Visa Consult e Analytics, consultoria da Visa, a emissão de cartões Visa pré-pagos no Brasil cresceu acima de 50% nos primeiros seis meses de 2019. Olha que coisa impressionante. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o estado do Distrito Federal lidera o ranking de emissões de cartões no país, com um crescimento expressivo superior a 160%. Em seguida, vem o estado de Tocantins, Espírito Santo, Goiás e Piauí. Olha que coisa impressionante, né? Não quero ler aqui inteiro, não, mas vamos ver os estados no ranking aí. Distrito Federal, Tocantins, Espírito Santo, Goiás, Piauí, Pernambuco, Pará, Amapá, Paraíba, Paraná, Ceará, Rio Grande do Sul, Roraima, Amazonas, Rondônia, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas, Mato Grosso, Sergipe, Rio de Janeiro e o Acre. Apareceu em 26º lugar aí no ranking aí da Visa sobre os cartões que são emitidos como pré-pagos. Não sei se vocês sabem, nascem uma fintech praticamente duas, três por dia. Cada um aí lança o seu cartão pré-pago. Não tenho, se eu mostrar pra vocês que a quantidade de cartões pré-pagos que eu tenho aqui na minha mesa é impressionante, né? A cada dia surgem empresas fintechs, né? De pagamentos ou não, que tem um cartão pré-pago, né? Pra 2020, tá sim, ó. E sempre a Visa nos cartões pré-pagos é a parceira, eu não sei por quê, mas a Visa em ramo de cartões pré-pagos, Visa é campeão realmente em emissões. Então você pega aí esses cartões pré-pagos, a maioria das pessoas estão com o nome negativado no SPC ou protestado ou processado judicialmente, né? E aí o que acontece? Essas pessoas precisam de ter um cartão de crédito, né? Pra poder comprar em sites nacionais ou internacionais ou ter a sua vida de volta usando um cartão pré-pago como se fosse um cartão de crédito. De que forma, Leandro? Quando a pessoa adquire um cartão pré-pago, esse cartão tá tomado, então, no caso, o seu dinheiro na conta da fintech ou do cartão que você colocou, tá? E aí você vai usar esse cartão pré-pago como se ele fosse um cartão de crédito, mas não parcela. Geralmente esse cartão pré-pago só vai poder fazer compras à vista, né? Você vai pagar descontando do seu cartão de crédito pra 30 dias pro estabelecimento, mas do seu caso ele tira direto do cartão ou da conta do pré-pago, tá? Só que quem tá com o cartão pré-pago na mão, geralmente, você mesmo que coloca na maquininha, você mesmo que faz a compra pelo site, ninguém sabe o que é um cartão pré-pago, né? Você sabe, mas a pessoa que tá recebendo o cartão não sabe. Por exemplo, eu uso esse cartão aqui. Não fala nada que é um cartão pré-pago. Ele é um cartão da Alter Bank, parceria com a Visa, né? Então esse cartão, quando eu vou usar ele, eu vou pagar aqui no caso, eu estou pagando na modalidade crédito, tá? Eu fiz um depósito na conta ou no cartão e vou usar na modalidade crédito, tá? E assim vem crescendo essa quantidade realmente de cartões pré-pagos no Brasil. Eu vi em 2019 aí uma explosão de fintechs utilizando cartões pré-pagos. Muitas pessoas aqui no canal procurando também qual é o melhor cartão pré-pago pra se usar, né? E nós temos hoje, por exemplo, o PagBank, que tem o cartão grátis Visa, né? Que lançou, que explodiu realmente aí o cartão PagBank, que deu uma explosão junto com a Visa, né? Então foi uma onda muito grande de fintechs liberando cartões pré-pagos sem ter que pagar pelo cartão, pra emissão do plástico, né? No caso do AlterBank, você colocando 100 reais na conta, você recebia o cartão. E tem outras com a mesma forma. Você coloca o dinheiro na conta, recebe o cartão e pode usar depois o dinheiro que depositou. Então essa onda de cartões pré-pagos no Brasil realmente vem crescendo muito. Eu tinha uma pequena noção, assim, que pré-pagos estariam na casa dos 40% aí, mas a Visa deu 50%, então tava ali próximo do que eu tava pensando, né? Então realmente os cartões pré-pagos vêm crescendo com força total e acredito que 2020 será maior ainda, tá? Pela quantidade de fintechs que vêm lançando aí seus cartões em 2020. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. A matéria completa dessa da Visa, vou deixar o link pra vocês embaixo do vídeo. Até o próximo! Fique com Deus!